De onde vem a inspiração? Imagine um dia perfeito. Um lugar especial. O mar, as montanhas, o sol, o vento. Repare cada detalhe. Deixe que tudo se combine e a imaginação voar solta. Assim, nasce um ícone. Oceana Waterfront Residence Um projeto único no recreio, assinado por três ícones do mercado. O arquiteto Sérgio Gatais, a decoradora Débora Guiar e o paisagista Sérgio Santana. Todo o requinte, lazer e segurança dos melhores condomínios da Orla. Com piscinas de frente para o mar. Deque molhado. Sauna. Fitness. Salão de festas. Amplas varandas com cortinas de vidro que trazem a área social para Juntinho do Mar. Um bairro que combina natureza, esporte, lazer, gastronomia e shopping. E um clima bem mais tranquilo que o vizinho do lado de lá da reserva. Música 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 Prepare-se para viver um caso de amor à primeira vista. Oceana Waterfront Residence. Exclusivo. Como ele só.